Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento? Eurocutina, transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, coisas da casa, realizando sonhos. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Olá, a Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo ar-decor do litoral paulista. Fique conosco, que o programa de hoje está impedível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nesta edição, Souvenir Revela, a cor do ano 2023. Um evento em parceria com o Baratão das Tintas, que reuniu um seleto grupo de profissionais do litoral paulista. Quem acompanha o nosso programa sabe que todos os anos fazemos uma matéria completa sobre as cores tendência. Mas é a primeira vez que acompanhamos a live Revela Souvenir. E você vai conhecer em primeira mão a cor do ano 2023 da marca. Um oferecimento Baratão das Tintas. Oi, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Souvenir Revela 23. Eu sou o Renato Firmiano, diretor de marketing da Souvenir, e é com muita alegria que abro a transmissão para apresentar a vocês mais um estudo de tendências de comportamento e cores. Temos atuado, ao longo dos últimos anos, em dois pilares fortes para impactar nossos públicos. O primeiro deles é facilitar a jornada de pintura como um todo e deixar essa jornada mais simples, mais fácil para os usuários. E o Souvenir Revela tem um papel fundamental nessa simplificação. É fazer com que o processo de escolha e combinação de cores fique ainda mais fácil. Mais do que entendermos comportamentos, olharmos para tendências e traduzimos isso em cor, o Souvenir Revela é uma grande ferramenta para ajudar os consumidores, arquitetos, designers e profissionais de pintura no processo de escolha. É uma curadoria de alta qualidade que facilita a jornada nessa fase de inspiração. Vocês conhecerão hoje, além da cor do ano de 23, cinco paletas que deixarão esse processo ainda mais fácil e muito mais prazeroso. Outro pilar fundamental da nossa marca é a atuação em sustentabilidade. Temos trabalhado bastante para construir uma marca que contribui, de fato, para o futuro mais viável, por meio dos nossos processos de produção, os nossos produtos e os nossos serviços. Temos diversas iniciativas que começaremos a compartilhar com vocês. E hoje, vocês já verão isso na prática, de uma forma concreta. Uma novidade muito especial que a gente vai lançar de forma pioneira aqui no mercado. E para continuar na condução desse evento e mostrar como o Souvenir Revela vai facilitar, de fato, essa jornada, eu queria chamar a Sil para dar continuidade a esse estudo e mostrar aqui tudo o que a gente tem pela frente. Obrigada, Renato. E boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês em mais um ano para essa revelação. É um momento muito esperado por nós, pois a gente prepara esse material no longo dos últimos meses de uma forma super cuidadosa e carinhosa para que as pessoas possam se reconhecer e se sentirem inspirados a partir desse estudo de cores. Há 12 anos, o Souvenir Revela é um dos principais estudos de cores, comportamento e tendências feitos 100% no Brasil. Muito mais que apresentar a cor do ano, nosso estudo traz um olhar para tudo o que está acontecendo por aí. É como a Souvenir olha e acredita no mundo. E esse ano, o nosso time tem um desafio ainda maior, o de pensar de forma mais simples e mais fácil, em como traduzir essa curadoria de cores sem perder a essência e profundidade do estudo, para que profissionais de arquitetura, design e áreas criativas continuem usando como repertório para seus próprios projetos e que os nossos consumidores, claro, possam cada vez mais se reconhecer nessa história contada por meio das cores, e assim também pintar novas histórias. Além disso, o Souvenir Revela 23 vem com novidades. A partir da revelação de hoje, vamos materializar esse estudo e a cor do ano em um novo produto, que há tempos a gente vem desejando e vem aparecendo também nas pesquisas de comportamento. É a materialização de um desejo dos consumidores. Sabemos da importância e necessidade de seguirmos caminhos ainda mais sustentáveis, e como o Renato comentou, isso faz parte da estratégia e o compromisso da nossa marca. Estamos trabalhando cada vez mais em soluções que vão nortear a forma como construímos um futuro mais viável. E antes de começar, eu quero chamar o Michel Lott, o nosso consultor de cores e responsável pela pesquisa, conceito e direção criativa do Souvenir Revela 23. Oi gente, tudo bem? Uma pesquisa como é o Souvenir Revela, ela é super intensa e rica. Eu fico o ano todo, e você sabe bem disso, né? Observando todos os sinais que acontecem não só no nosso mundo físico, mas no digital também. E aí eu junto tudo isso num material enorme. Como a Sil mesmo disse, esse ano a gente abraçou o desafio de deixar essa apresentação tão aguardada, mais simples e mais fácil, para que todo mundo, mesmo aqueles que têm menos afinidade com o universo das cores, possa aproveitar desse material super rico e inspirador. E para isso, a gente materializou uma paleta de 26 cores em 5 temas que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Mais uma vez, olhamos para todas as tendências que nos cercam e traduzimos em sentimentos e cores. Como é de costume, construímos nossos ambientes coloridos usando peças de design, artesanato e arte 100% brasileiras. Esse é o nosso compromisso em reafirmar e valorizar o talento nacional. O Souvenir Revela 23 já estará em nossas redes sociais e no nosso site. Então não deixe de nos acompanhar nesses canais também. Quero muito agradecer a todas as pessoas que participaram direta ou indiretamente da construção do Souvenir Revela 2023. Muito obrigada. Renato, agora é com você para dar esse play. Opa, vamos lá. Mas antes de dar o play, eu queria agradecer você, Sil, Michel e todo o time incrível da Souvenir, que vem trabalhando nos últimos meses para tangibilizar de fato todo esse estudo em cor. E ajudar vocês nesse processo de escolha de cor. Então vamos conhecer agora o Souvenir Revela 23 e a nossa cor do ano. Muito obrigados a todos e todas e uma ótima noite. Solta o vídeo. Abertura. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um evento de revelação da Cor do Ano Souvenir Baratão das Tintas Meng Lara, Tayana Meng e a Natália Lara Que tal a Cor do Ano da Souvenir? Eu vou deixar a Natália responder porque ela é a moça das cores Eu já tenho algumas ideias, eu acho que a gente tem um projeto que a gente vai apresentar agora Que a gente super consegue encaixar A Tayana sabe que é muito a minha palheta, então eu adorei É a parte da Cor do Cabelo, gente Eu na hora que pensei a mesma coisa É a palheta dela É a minha palheta, eu já gosto bastante, eu gosto desses tons terrosos Eu acho muito mais interessante, acho que esquenta, acolhe Então acho que pro projeto tem tudo a ver Acho que a gente consegue colocar, inclusive, nesse projeto Assim, a gente vai fazer um mistériozinho, lógico Pra gente fazer esse projeto Em breve a gente posta no Instagram Exatamente E eu coloco lá, calcita laranjada Exatamente, mas assim, eu gostei muito Achei super interessante, mas assim, não só da Cor do Ano Mas eu gostei de tudo que a gente viu Até pela questão dos temas Achei super interessante O que eles montaram em relação à Monde, gostei bastante Então assim, a Souvenir tá super de parabéns Bom, o legal é que é um estudo E claro que a Cor do Ano é uma cor base, né? Pra muitas outras possibilidades e combinações A Souvenir sempre, né? A Souvenir sempre nos surpreendendo E assim, sem dúvida A gente trabalha com N cores, sempre Souvenir, né? E agora vamos ver os próximos projetos O que a gente tem de diferente com as novas tendências Os clientes adoram, sabia? Inspiram quando a gente fala Vamos usar essa cor, que é a Cor do Ano É uma cor diferente E é legal a gente trazer novidade, né? Pros nossos projetos e pra dentro da casa dos nossos clientes Dos escritórios e tudo Fantástico Parabéns pelos projetos incríveis Que a gente tem acompanhado Quero outros, hein? Sim, com certeza Vários, vários, muitos, muitos É isso aí Revela 2023, Souvenir, Maratão das Tintas Hoje com o Gustavo Moss e o Mário Vila Nova Gustavo, o pessoal entra numa grande expectativa Com relação à cor do ano É quase essa chave de revelação É um coquetel de revelação E essa brincadeira Que foi feita em cima desse estudo, né? É como a gente se sente Isso foi muito legal Sim, foi sensacional Pra você ter uma ideia O mistério que eles fizeram Nem eu sabia Nem eu sabia Ninguém me revelou a cor Então o pessoal fez toda uma magia ali atrás Aquele painel pintado Eles pintaram hoje à tarde mesmo Então eles se esconderam lá atrás Eles foram pegar tinta numa loja Só eles Então Aí eles se esconderam lá atrás Fizeram a pintura Eu não vi nada Eu fui apresentado agora a cor Então foi bem bacana Toda essa magia que eles criam E que é muito importante Para os profissionais da arquitetura Porque é um pouco do que a Natália e a Thayne falavam É a questão de elas poderem usar também Nas obras delas De poder falar com a gente Essa cor é uma tendência É a cor do ano É a cor bacana pra você usar no seu apartamento Ou na sua casa Sua residência Comércio Enfim Então é Show de bola Esses eventos assim Para os arquitetos são sensacionais Mário Vem todo um conceito Por trás disso A gente claro Sabe que é uma cor A cor é determinada Como cor do ano Mas uma palheta muito ampla São 26 26 palhetas Isso Esse evento está acontecendo Ele aconteceu Em São Paulo E simultaneamente Em várias cidades Toda a operação Para a gente não divulgar a cor Mas ao mesmo tempo A gente precisava pintar Algumas coisas A gente está fazendo Uma operação bem legal A gente está bem feliz A gente deve ter movimentado Um grande número de arquitetos No Brasil inteiro E é um público Muito importante pra gente Porque eles recomendam Eles escolhem as cores Junto com os clientes E a gente precisa estar Presente junto com eles Então a gente está muito feliz De receber eles aqui Na Eurocuzina E muito obrigado Pelo baratão Pela parceria E muito obrigado Por vocês estarem Aqui no evento com a gente Bacana, bacana E a gente fica muito grato A Souvenil Ao Mário A Gabi Fizeram um esforço Muito grande Para fazer esse evento A gente também A gente trabalhou muito Mas eles por trás Fizeram um esforço Bem bacana Bem grande mesmo Para acontecer esse evento Obrigado Obrigado Mário E obrigado Pessoal da Souvenil Espero que a gente possa Realizar outros eventos Cada vez mais próximo Com o público Aqui na região E espero que vocês possam Contar com a Souvenil E com o baratão E com as obras de vocês Perfeito Como a gente estava se sentindo E saímos com o Calcita Laranjada Agora revela 23 Saiu a nova cor do ano Calcita Laranjada Eu particularmente gostei muito da cor E a gente vem com 5 palhetas também Então já está disponível Para vocês conferirem Nas lojas Comprarem Conferam no nosso Instagram Tinta e Souvenil Vocês vão ver toda a pesquisa também Que foi feita com o Michel Que é feita todo ano E ela é feita 100% dentro do Brasil Isso é muito rico para a gente Então acompanhem Confiram E vai pintar Vai de Souvenil A gente tem o hábito De no programa Compartilhar sempre as cores do ano E a gente começa esse ano Especialmente com a Souvenil Junto aqui com o baratão das tintas Gabiela, um prazer imenso Prazer é meu Espero que vocês tenham gostado Desse estudo Acompanhem Confiram Assistam Está lá no nosso Instagram Já está disponível E eu espero que vocês acompanhem A gente a cada ano Porque como eu falei É um trabalho feito com muito carinho E eu particularmente gostei bastante De calcita laranjada Eu já vim até aqui De calcita laranjada Da cor do esmalte É isso aí Obrigado Obrigado Evento de revelação Da cor do ano Souvenil 2023 A Renata Rosa E a Luciana Tosi Bom A história toda começa Em como você se sente Mais ou menos Essa é a brincadeira Que a Souvenil propõe E daí nasce essa cor do ano Calcita laranjada Calcita laranjada Mas tem muitas outras coisas Em torno disso tudo Ah, com certeza Primeiramente Muito obrigado pelo convite E eu me identifiquei muito com a empolgada A empolgada É, eu gosto bastante de cores alegres E a Lu já é o contrário Não é Lu? Pode falar um pouquinho Eu acho que eu vou mais pra concentrada Acho que a gente Pra conectada Conectada É, a gente se divide um pouco no nosso escritório A gente sempre tenta fazer alguma coisa colorida Isso já é uma coisa bem característica nossa A gente sempre gosta muito de trabalhar da Souvenil Então a gente tem uma paleta de cores Assim, os azuis Então a gente já sabe todos Os homens todos E uma das coisas que a gente estava percebendo bastante A tendência dos tons terrosos A gente percebeu nas mostras, decorações Então a gente já tinha uma ideia Que a cor poderia ser muito parecida com essa Então a gente já tinha uma ideia Que seria algo mais terroso Mais pro alaranjado Uma coisa bem que é conectada com a natureza A gente já estava achando que ia ser isso E eu sou conectada, concentrada e empolgada Então a apresentação já tinha um toque ali Que deu pra ver bem qual era a cor escolhida Deu pra gente identificar Eu precisava de uma sensação de aconchego, de calor Esse momento talvez pra sair Talvez esses bejes e terrosos que vieram fortes Exatamente, né? A gente costuma trabalhar com essas cores mais neutras Em todos os ambientes Mas sempre trazendo uma cor Que remeta alegria Dependendo do ambiente Que traga sensações diferentes Pra quem está usando aquele espaço Bacana, bacana Ainda mais a gente ficou esse tempo todo Dentro de casa, na pandemia Então a gente quis trazer O máximo de aconchego Que é o que a gente sente Quando a gente faz um projeto Tudo tão personalizado A gente gosta de dar bastante aconchego Para os clientes Então sempre colocar uma cor Que seja um detalhe Que o cliente gosta Ou até mesmo a cor que a gente gosta Que a gente também dá Aquela balanceada Nas tendências A gente também curte bastante colocar isso Mas sempre querendo trazer Pra dentro de casa O aconchego Que a gente percebeu da pandemia A gente precisa mais que nunca A nossa casa É o nosso templo Então a gente tem que sempre A nossa casa ser o principal espaço Que a gente se sinta mais aconchegado lá É isso aí Esse é o nosso lema Esse é o nosso lema Sigam as meninas Estamos colocando aqui O Instagram Certamente Vocês vão encontrar Projetos incríveis E dar essa estalqueada Que é sempre legal Antes de decidir Como vai fazer o projeto E tal Acompanhar Porque É um pessoal muito talentoso E naturalmente Trazendo Imprimindo Personalidade Para os projetos Prazer em conhecê-los E falar com vocês Obrigado Obrigada Muito obrigada Obrigada por ter convite O Baratão não é só loja física Nós somos 21 lojas físicas Nós temos uma equipe de consultores Que vão até vocês Sem a necessidade De vocês irem até a loja Então Ajuda vocês a escolher as cores Não Apenas sugerir algumas coisas Ao ambiente Enfim Ajuda no princípio Da obra No meio e no fim O Baratão das Tintas Rogério Araújo O nosso segundo bate-papo No último programa De quarta-feira Já falamos um pouquinho E eu Alfinetei justamente O Rogério Com relação a cor do ano Do ano passado Quer dizer Descendo De 2022 Mas hoje Calcita Alaranjada É a cor do ano Revelada pela Souvenir E aí Mas a cor é uma cor muito bonita Vai fazer muito sucesso Vai Eu vou usar o termo que o arquiteto gosta Tornar com outras cores Sensacional E é muito bacana isso Eu tenho muitos anos de loja de tinta E hoje o lançamento de uma cor É um evento E isso traz relacionamento Traz satisfação É muito importante Eu adoro isso aí Eu gosto muito 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 Lembrando que A cor do ano Faz parte de uma paleta De cores São vários São cinco Conceitos diferentes Então são muitas combinações Muitas possibilidades Muita brincadeira O pessoal vai dar bastante trabalho Certamente A gente gosta disso E como Pode chamar a gente Nós temos uma equipe De consultores Para ir até Os clientes Não precisa nem sair de casa Pô Eu só estou em casa Sete horas da noite Não tem problema A gente vai lá Vai com iluminação Até artificial Branca Coloca lá na parede Faz teste Esse é o nosso trabalho E quando a gente Ver o resultado final Que é a satisfação do cliente A gente fica mais contente É isso aí Rogério Prazer falar com você novamente Convido o pessoal Para conhecer mais As lojas do Baratão Com certeza Eu quando fico parado Eu fico na loja Da Pedro Lessa 1535 Mas o Baratão É uma rede de 21 lojas Físicas E vários consultores Que vão até você Certo? É só Entrar lá no Instagram Entrar no WhatsApp E marcar uma visita Para a gente Se vocês não quiserem Ir até a loja Conhecer a loja Que vai ser uma surpresa Tem um cantinho Só para o cliente lá Tomar um café Bater um papo Mostrar Algumas até Variações de cores Na parede do escritório Lá Vai ser uma satisfação Perfeito Tá bom? Obrigado Obrigado As cinco paletas Com as 25 cores Mais a cor do ano Souvenir 2023 Calcita alaranjada Você encontra em toda a rede Baratão das Tintas Entre no site E descubra uma loja Perto de você Ou consulte online Baratão das Tintas Desde 1980 Proteger Transformar E encantar Através das Tintas 21 lojas No litoral paulista E vale do Paraíba Nosso programa Fica por aqui Obrigado pela sua companhia E até a nossa próxima edição Tchau Programa Casa Estilo e Design Oferecimento Eurocutina Transforme sua cozinha Numa obra de arte Manoli Mais que tendência Inovação Dilma Machado Coisas da Casa Realizando sonhos Seu Mar Santos Seu sonho Nossa prioridade Minha obra de arte 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 Obrigado.